Molica, qual o perfil que esperar de Rosa Weber à frente do Supremo? Olha, ela é uma ministra muito discreta, né? A coisa que mais chama atenção nela são aqueles lenços que ela usa, coloridos, bonitos. Mas você vê pelo tom de voz, que ela é muito tranquila. Ela fez uma defesa da democracia, mas uma defesa que não foi ali aos gritos. Esse é o estilo dela. Ela fala, eu não lembro de entrevista da ministra Rosa Weber. O gabinete dela, até os jornalistas deram o apelido de Coreia do Norte, porque de lá não sai informação. Então, acho que teremos aí um período mais discreto dentro do Supremo Tribunal Federal. Ela certamente vai fazer valer a autoridade do STF, vai fazer valer o papel constitucional. E teremos aí, acho que, um período de firmeza, porém um período de tranquilidade. Porém não, tiro porém um período de firmeza e de tranquilidade. Tomara que seja assim com vocês. Tchau. Tchau.